Jornal da Manhã Um abraço pra você, Samuel Deixa comigo, Emerson Pansieri, um abraço pra você Um abraço pro amigo ligado aqui no Rádio Esportes da Itatiaia É o Cruzeiro fechando a preparação na toca da Raposa 2 Amanhã tem duelo contra o líder da Série B, esta Série B que proporciona cada resultado, meu amigo, o Brasil de pelotas, Cruzeiro venceu no domingo, aí todo mundo time fraco pede pra todo mundo aí o que acontece? Brasil de pelotas vence o operário o operário tá ali, pertinho do Cruzeiro na tabela da Série B resultado até bom pro Cruzeiro porque o operário se ele empata com a equipe do Brasil de pelotas passava o Cruzeiro na tabela dois times já jogaram nesta rodada e seguem atrás do Cruzeiro o operário, que repito, perdeu pro Brasil e a Ponte Preta que empatou com a equipe do Havaí então Cruzeiro tem até uma chance aí de arriscar um resultado contra o Coxa pra tentar a vitória o tempo inteiro já que ele não será superado por essas equipes aí claro, vai ter que secar o Vila Nova de Goiás o Brusque o Londrina são equipes que estão ali próximas do Cruzeiro na tabela da Série B daqui a pouco vamos tentar imaginar o que pode fazer o técnico Vanderlei Luxemburgo mas primeiro aqui no Rádio Esportes Matheus Pereira chegando pra falar primeiro sobre os planos pra dois mil e vinte e dois se já dá pra pensar em dois mil e vinte e dois ou se tá cedo o Cruzeiro tem o objetivo a cumprir ainda nesta Série B fala Matheus nós temos ainda mais dez jogos muito importante pra fechar a temporada fechar a temporada bem ainda temos chance matematicamente de subir enquanto tiver chance a gente vai buscar ano que vem a gente pensa só quando quando acabar esses jogos esses dez jogos aí a gente começa a pensar ano que vem mas nós estamos focados nesses dez jogos pra fazer excelentes jogos e sair com as vitórias Matheus Pereira também comentou o fato de a base estar sendo utilizada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo no último domingo por exemplo foram cinco garotos da base do Cruzeiro entre os titulares e a importância disso pra todos que são revelados pelo clube é muito importante né pra nós mais jovens que vem da base ter essa oportunidade o professor Lucha dá bastante confiança pra nós tá vindo da base né colocou os meninos agora o Vitor Lex subiu recentemente já vem jogando fez gols tem dado muita chance pra nós garotada né isso é muito importante pra gente e pra quem tá lá na base também e pra fechar o jovem lateral esquerdo Celeste fala sobre o jogo contra o líder nesta sexta o Cruzeiro encarando o Coritiba que tá disparado na ponta da série B é um jogo difícil né jogar contra a equipe do Coritiba lá mas é um jogo bom também duas equipes grandes né o Coritiba tá bem na tabela mas nós vamos pra lá em busca dos três pontos vai ser um jogo bem aberto um jogo bom de jogar muito bem tá aí o Matheus Pereira conosco aqui no Rádio Esportes da Itatiá e o Pereira segue aliás se o Vanderlei quiser pode repetir a formação que venceu o Brasil de Pelotas no domingo não perdeu ninguém por ordem médica não perdeu ninguém por suspensão resta saber depois desse treinamento a viagem ainda hoje pra Curitiba quem o Vanderlei vai levar nesta lista dos relacionados ontem por exemplo o Wellington Man e o Flávio fizeram trabalho interno Rômulo e Norberto na preparação física o Riquelme lateral direito do sub-20 está treinando com o profissional então vamos aguardar esta última atividade terminar e depois o Cruzeiro deve divulgar a lista dos relacionados Júnior Brasil com esses resultados que eu falei o Cruzeiro não deve perder muita posição na tabela claro que o principal é o décimo sétimo ficar lá estacionado mas é um jogo Brasil que dependendo dá pra você arriscar Curitiba deve jogar aberto querendo antecipar o acesso quanto mais cedo vier melhor pro coxa então é um jogo que promete em Brasil promete sim viu Samuel é um jogo difícil um jogo pedreira o Curitiba é líder tem a melhor defesa da competição mas a gente tem que lembrar o seguinte se o Cruzeiro vai lá arrisca e ganha então o Cruzeiro tem um grande desafio mas pode voltar com muita moral Samuel se vencer é isso dá certo o Júnior Brasil e claro o Emerson Pansieri uma informação que a gente tem sempre que passar os salários atrasados hoje o Cruzeiro completando mais um mês de atraso com o elenco profissional com o futebol de base futebol feminino a parte administrativa também e até agora sem uma previsão é uma missão que terá o presidente Sérgio Santos Rodrigues todo mundo sabe que isso vai ser um fator determinante pra continuidade ou não do técnico Vanderlei Luxemburgo então a preparação sendo finalizada Cruzeiro segue hoje pra capital Paranaense tá falado o Emerson Pansieri